Senta aqui comigo, vamos conversar Tenho tantas coisas lindas pra falar Está acontecendo uma coisa E vou te confessar Meu bem, eu aprendi que pro amor durar Às vezes é preciso se sacrificar Dar mais atenção ao que é importante Pra poder te alegrar A promessa que eu fiz ali diante do altar É o que sustenta o nosso amor Pra sempre vou te amar Você é tudo o que sonhei Meu bem Senta aqui comigo, vamos conversar Tenho tantas coisas lindas pra falar Está acontecendo uma coisa E vou te confessar Eu vou te amar Você é tudo o que sonhei Te amo muito mais que amei E agora percebi que só vai aumentar Além da eternidade De amor eu vou te amar Eu vou te amar O meu amor foi feito pra durar Em meio aos espinhos Te amo mais que posso descrever Te amo Te amo mais que posso descrever Te amo mais que posso descrever Te amo mais que posso descrever